Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado De papurado ou furgado Cheiro de papurado ou furgado Cheiro de papurado ou queimado Tirado o miolo e cadastro a fada Cheiro de pneu queimado De papurado ou furgado Cheiro de papurado ou furgado Quero contenção do lado Tirado o miolo e cadastro a fada Cheiro de pneu queimado De papurado ou furgado Cheiro de papurado ou furgado Quero contenção do lado Ei, tirado o miolo e eu vou destravar Tirado o miolo e eu vou destravar Tirado o miolo e eu vou destravar O de novo foi corrado Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado ou furgado